Salve Maria Imaculada! Hoje eu tô falando de um lugar que você também deveria estar, é isso mesmo! A sede da milícia da Imaculada, um pedacinho do céu bem pertinho da gente. Olha, vindo aqui você pode rezar com a gente aqui no Oratório Imaculada Conceição e São Maximiliano Colbi, conhecer os estúdios da rádio e da TV Imaculada e conhecer também toda a nossa infraestrutura aqui do nosso complexo de evangelização. Venha, traga a sua família, traga a sua comunidade ou então vem você com o seu anjinho da guarda pra rezar com a gente. Vai ser muito bom te receber. Anote o nosso endereço, Estrada do Morro Grande, 870, no bairro dos Finco, Riacho Grande, São Bernardo do Campo, São Paulo. Pra mais informações sobre como chegar aqui é só ligar pra gente, 0 operadora 11 4397 6500. Ó, julho é marcado por férias, né? Criançada de férias, muitos de nós também de férias. Por que não aproveitar esse tempo pra vir conhecer esse lugar que nos faz tão bem? E agora uma dica de amiga pra você. Quando estiver aqui, bota reparo na natureza que nos cerca. Toda a natureza em volta aqui da milícia da Imaculada é mata atlântica. Nativa, preservada, riquíssima em biodiversidade. Quando a gente olha pra essa natureza, não tem como a gente não pensar em Deus. A natureza nos comunica essa criação e esse amor de Deus. Então aqui a gente reza com os elementos sacros, a gente reza com o trabalho que é realizado e com a natureza. E ó, não se esquece, milícia da Imaculada é fruto da sua ajuda, é fruto da sua participação nesta obra de Nossa Senhora. Você faz parte desta realidade, viu? Então a gente tá te esperando aqui com muito carinho pra gente celebrar a alegria de sermos consagrados à Nossa Senhora. A gente espera por você!